Eu sou um dos fracos Eu sou um dos fracos Eu sei de ninguém Você não é um dos fracos Não tem nenhum que se acertar Só um dos fracos Eu sou um dos fracos Eu conheci você Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Eu sou um dos fracos Não vaiả-te nem um Não vai parar de mal Não vai parar de mal Vamos não poder A liga do chão Não tem um dos meios Não tem um dos meios Isso vai Malha do chão Isso vai Malha do chão Bom dia do chão Isso vai Bom dia do chão Bom dia do chão